Eles não ligam pra gente O canto do negro veio lá do alto É belo com mais os olhos de Deus, de Deus E no rap e no batuque, no chá que tu ouça Eu quero penetrar no laço, o árvore que é meu e seu E vem cantar, meu povo E vem cantar Bate os pés no chão, moçada E diz que é do inverno Lá vem a negada que faz o astral da vida Mas que coisa linda quando ela passa a minha faixão Lá vem a negada que faz o astral da vida Mas que coisa linda quando ela passa a minha faixão Tu és mais perto dos pés, das paz e riquezas Tens o brilho tão forte Por isso te chamo de pérola negra All I want to say is that they don't really care about us Don't worry what people say, we know the truth All I want to say is that they don't really care about us Enough is enough of this garbage All I want to say is that they don't really care about us All I want to say is that they don't really care about us All I want to say is that they don't really care about us All I want to say is that they don't really care about us All I want to say is that they don't really care about us